Conexão Itajubá, recebe aqui nas ondas da Panorama, com grande satisfação, os professores responsáveis pelo centro veterinário, o diretor do do VEP Centro Veterinário, professor Túlio André Paiva, Túlio, prazer te ver mais uma vez, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da rádio, jovem da Rádio Panorama, prazer estar aqui novamente e dessa vez eu vim com reforço. Pois é, trouxe aqui o médico veterinário, doutor Rafael Augusto Correia, Rafael, prazer te ver, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Prazer, Otávio, bom dia, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, tá? A gente tá aí pra passar um pouquinho do que é o atendimento lá no centro veterinário, né? E explicar um pouquinho pra população aí. O o o eu vou começar com o Túlio, que é o diretor. Ô Túlio, eh o centro veterinário da FEP, ele é considerado o um dos melhores, se não o top aqui do sul de Minas. Perfeito. Porque ele é o único? Tem o ah é o único? Daqui da região do sul de Minas sim. Ah é? E a gente além de ter os atendimentos de pequeno, né? Pequenos animais, silvestre, a gente tem atendimentos de grandes animais, né? Então assim, a gente tem uma ampla faixa de atendimentos, né? E os professores especialistas, eles conseguem atender as mais diversas demandas. Então eles são solicitados aí pra piscicultura, pra cabra. Piscicultura também? Piscicultura, então eles atendem. Cabra também? Cabra também. Caramba. Então muita coisa é resolvido no centro veterinário, muita coisa, os professores vão nas fazendas, levam os alunos, então eles atendem uma demanda muito grande aqui na nossa região. Então vamos fatiar essa informação que ela é muito relevante. Eh quais são os tipos de animais que você, que o centro veterinário atende? Porque você já falou, cabra, peixe, né? Han? Se for ranário? Sim. Também? Ah pá. Então quais são os os tipos então? Se eu tivesse que separar em, vamos dizer assim, seria pequeno, né? Gato, cachorro, os animais, os pets não convencionais, cobra, calopsita, coelhinho da índia, grandes animais que são? Os grandes animais seria cavalo, vaca, né? Boi, depois teria essa parte de cabras, ovelhas, tudo isso, né? Então assim, os profissionais nossos lá são bem completos, né? Então abrange várias as áreas. O Rafael, a pergunta a você é o seguinte, que você já deu uma pincelada nisso. O cara tá lá com um cavalo, né? Como até comentei aqui, o cavalo lá da propriedade teve lá um problema de cólica, né? O bicho não conseguia nem levantar do chão, coitado, ele tava, ele deitou, que é difícil o cavalo tombar, o cavalo tombou e ficou lá se retorcendo, é uma imagem assim, pavorosa. O pessoal do centro veterinário vai até a propriedade então fazer o o o tratamento ou fazer lá o diagnóstico? Então, é uma opção, né? É, como é um caso grave, o proprietário do cavalo não consegue tá deslocando esse paciente até o centro veterinário por conta de ser um quadro de cólica, um quadro mais complicado, né? É, mas tem uma opção, né? Lógico que atendendo a demanda, né? E os dias que os nossos professores estão lá, isso seria uma opção pra pra esse tipo de atendimento também nas propriedades. Então, você, vocês também fazem, agora vou, vou cair aqui no exemplo do ranário e do, do pessoal de psicultura, você não vai levar o peixe doente lá. Já teve, já teve em dois mil e antes da pandemia, teve uma cirurgia de um peixe. É mesmo? Mas por quê? Era um peixe de estimação. Sei. E o cliente, o tutor, né? Lua levou o peixe lá e o professor de José Roberto fez uma cirurgia num peixe. mas que peixe era? Peixe... Era um peixe ornamental de aquário? Conseguiu fazer uma cirurgia num peixe de aquário? É uma microcirurgia. Microcirurgia. Bom, então, parabéns. Agora o peixe sobreviveu? Sobreviveu. Caramba, cara. Pô, quem é que fez a cirurgia? O professor José Roberto. Fere, hein? Então, o cavalo, é como o Rafael falou, é mais difícil. Então, assim, quando o cavalo começa a ter esses sintomas, né? Pede-se pra que transporte o animal pra lá. Sim. Mas no caso desse mais grave, se o professor tiver disponível, né? Existe a possibilidade de ir lá pra poder socorrer o cavalo. Agora, a pergunta é, voltando a a questão da do de um de um lago de psicultura, honranário. Nesse caso, o médico se desloca até a propriedade do cliente. Seria dos convênios que a FEP tem, né? Vamos supor, existe essa necessidade no curso. Então, o professor A.S., coordenador do curso, ele faz um convênio e presta esse tipo de serviço pra propriedade. Aí, ah, eu também quero. Aí, esse produtor, ele entra em contato com a gente, a gente faz um convênio. Sim. Passa a prestar esse serviço pra ele também. Então, então, é, a partir, existe, então, essa, essa, a condição pra essa, pra esse tipo de atendimento é um convênio. Um convênio e entrar em contato com a gente. Entrar em contato com a gente porque a gente tenta encaixar da melhor maneira possível pra poder atender o cliente. Sei. Eu tenho um 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 lago, eu sou um psicultor, não tenho convênio com a FEP. Entra em contato com a gente que vai ter ou modalidade que a gente vai fazer um convênio com você ou a gente vai ver uma forma de melhor atender esse psicultor. Porque é interessante, né, Rafael, em ranário, ranário, um ranário pode ser se auto exterminar de uma, de uma, numa noite, né? Entra num processo de de antropofagia e não sobra praticamente nada, né? Sobra as mais devoradoras, né? E é nesse caso, é uma emergência. Chega lá? A FEP chega? Como ele é o centro veterinário, a gente não trabalha com emergência e urgência, a gente tenta sempre ter trabalhando com consultas ou situações programadas. Então, numa situação dessa, ele vai entrar com a gente e o professor vai tentar dar uma direção, ele tomar, né? Quem, quais são os parceiros, tudo. Mas é possível ser feito, sim. Infelizmente, por causa da condição de ser o centro veterinário, a gente não trabalha com emergência. No local, lá no centro veterinário, quais são os serviços, então, que você, que o centro oferece? Deixa o Rafael. É, o seguinte, lá a gente trabalha com consultas de um modo geral, né? É, na área da clínica geral, de pequenos, né? De, dos, dos pets, dos animais de companhia, que são cães e gatos, tá? É, atendimento clínico e cirúrgico, né? Também da cirurgia de um modo geral, tá? É, aí, é, enquadrando esses pacientes, né? Os pequenos animais, é, equinos, bovinos, tá? É, caprinos, ovinos, todas, todas as áreas da veterinária. Suínos. Suínos, também, né? É, e aí, com isso, a gente tem a possibilidade de atender, no caso da necessidade de realização de exames também. Então, exames de sangue, né? É, um hemograma, um exame bioquímico, é, dosagens hormonais, tudo isso a gente consegue realizar, né? É, esses exames dentro do centro veterinário e também conseguimos realizar exames de imagem. Então, a gente tem um laboratório bem montado, tá? É, com equipamentos de última geração, né? Que atende bem ao nosso, a nossa demanda, tá? Então, raio-x, ultrassom, tá? Tudo isso a gente consegue fazer lá no centro veterinário. Mas pra animal de grande porte também? Também. Ah, vocês têm exame de imagem pra pra grande porte? Pra grande porte também, tá? Olha que interessante, hein? Então, é o centro completo mesmo, né? O Túlio. centro completo. Muito legal. É, o nosso diferencial, assim, seria o paciente chegar, né? Passar por uma consulta e ali mesmo já conseguir realizar todos esses exames, né? O, 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 bom, mas aí, é, no caso desses animais, obviamente, ele tem que ser deslocado. Deslocado porque como, né? É, no caso do Rafael, como ele é médico veterinário de pequenos animais, cachorro e gato, é, ele tá segunda, sexta-feira, das oito às dezoito lá. Mas, ah, chegou um, um tutor que tem um cavalo, a gente tem que encaixar ele de acordo com a, o, a disponibilidade do professor. Então, ele liga pra gente, marca uma consulta e a gente fala só, olha, professor Samuel Simonato, ele vai tá tais, tais dias e vai fazer atendimento do cavalo. Maravilha, é, já chegou uma pergunta aqui, é, é, sobre, exatamente sobre isso, se a, a FEP providencia o transporte do animal de grande porte. Não, é, é por conta do tutor. Por conta do tutor. Isso. E a outra pergunta aqui, o Rafael, é, se quando perdemos um pet por morte, tem cemitério de animais aqui? Ó, aqui na região a gente não tem cemitério de animais, tá? É, lá no centro veterinário a gente recebe alguns animais que por ventura vieram, vieram a falecer, né? É, aí a gente recebe essa doação, o tutor chega lá, ele assina um termo pra gente, né? De autorização, tá? E aí esse paciente fica lá com a gente, né? No, no, a gente tem um local onde esses animais são colocados, né? E aí a gente deixa avisado sempre porque esses animais são usados em aula, né? E é isso já com a consciência do doutor. A autorização do doutor. Com autorização do doutor. Ou seja, o animal em vez de ser sepultado, ele vai para, vai servir como laboratório para os alunos. Sim. É um final nobre, né? É como as pessoas que vão doar órgãos, né? Que eu acho muito, muito legal, muito importante. Tá aí internauta, tá, tá respondido. O cemitério de pet é uma questão que a gente tá analisando, né? A gente vai analisar isso aí. Marique, essa aqui veio meio filosófica. Parabenizo quem cuida desses nossos irmãos animais. Eles são dignos de cuidados, são amigos sinceros, sendo que tantos judiam, tantas pessoas judiam deles. Pior que os animais não reclamam, não é? Você vê até cachorro pegando pegando doença do dono por tabela, né Rafael? Sim. Isso é comum, né? É comum, né? A gente tem as zoonoses, né? Que pode ser transmitido tanto do do paciente pro tutor quanto do tutor para o paciente, né? Ô Rafael, só uma curiosidade, é verdade que a diferença fundamental entre a a a companhia, o o o cão como companheiro e o gato como companheiro é que o cão absorve a doença e e e traz pra ele e o gato não? O gato ele consegue absorver, mas ele joga fora? Tem existe isso ou isso é uma lenda? Então, isso aí é uma coisa que vem sendo estudado agora ultimamente, né? É mas é mais um conhecimento mais empírico assim, né? Mais é de acompanhamento, de dia a dia assim, mas é alguns estudos dizem que isso é possível, né? E que na verdade o gato também é um animal mais independente, né? Em relação aos cães, né? Então ele está sempre, o cão está sempre mais ali junto com o tutoro, então ele tem mais esse sentimento em relação a percepção do que o a pessoa está passando naquele momento, né? Olha, a pessoa que estava perguntando sobre o sinemitério gostou da sugestão da doação do animal. Ô ô ô ô Túlio, mas existem outros serviços além de animalescos que são oferecidos também lá no centro, né? Isso, lá no centro veterinário, como a gente tem uma área, né? Relativamente grande, então a FEP apostou em outros empreendimentos, né? Então eu vim uns tempos atrás, falei a respeito de um empreendimento que era coluna de férias. Sim. E agora, né? Há algum tempo a gente está com um campo só site e nesse campo só site agora a gente vai começar a utilizar a tecnologia de filmagem da jogada dos jogadores, ou seja, ele se chama Filma Eu, onde vai ser passado, para as redes sociais, os piores e os melhores momentos do jogador. Tá de brincadeira, é mesmo? Então a gente. Olha, quando é que vai começar isso? Hoje eu saí de lá, a gente estava instalando a parte física. Vai ser muito legal, hein? Isso. Vai colocar no TikTok essas coisas? Ah, dá pra colocar em todas as redes sociais. Então o cara, ele pode, né? Jogar os seus melhores lances, mas como ele pode jogar os seus piores também, né? Agora, o o o o o o campo já está sendo alugado? Sendo alugado, já tem, né? O João Vitor já está controlando pra gente tantos os abusos quanto os mensais, qualquer horário. Agora, o qual é o o campo é o que? O qual é o? O campo só site. Não, sim, mas de que é? Grama sintética. Sintético? Grama sintética. A gente procurou a melhor qualidade que tem no Brasil, né? A Angress e investimos pesado nessa grama, nesse campo e agora esse passo que tá que a gente tá passando é da filmagem. Olha que legal, hein? Vai ser show, hein? Ah. O o o o bom, eu pergunto pra você o seguinte, como é que as pessoas podem ou fazer o convênio no centro veterinário pra cuidar do animal, vamos começar por essa parte, depois a gente fala do seu site. No centro veterinário, né? É quem tiver nos ouvindo aí, ele pode ligar no telefone nove oito oito cinco sete quarenta e nove zero três, né? Esse número também é WhatsApp ou ligar no três e meia dois nove oitenta e quatro zero zero opção cinco. Qualquer um deles, né? Vai conseguir falar com o centro veterinário. Então lá a gente tem pessoas das oito a dezoito pra poder atender a pessoa e resolver o problema dela. repete o telefone? Então é no trinta e cinco nove oito oito cinco sete quarenta e nove zero três e no três meia dois nove oitenta e quatro zero zero opção cinco. E nesse caso pode eh tratar do atendimento, aí sabe valor essas coisas. Consegue tirar informação de agendamento, valores, consulta tudo. Tá perguntando aqui se vocês tratam de animais, de de pássaros também. Também. Papagaio, calopsita. A caixa no horário que o professor José Roberto estiver lá e atende esses animais não convencionais, né? Que a gente fala hoje em dia. Tá. Encaixa com ele lá. E ah e quanto já perguntaram aqui se o campo é alugado. Isso, o campo é alugado e tentar. Como é que se aluga? Quem tá gerenciando pra gente? É o João Victor, né? Ah. E é só ligar no nove nove sete meia meia quinze dezessete. Nove 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 sete meia meia quinze quinze dezessete. Falar com o João Victor. Maravilha. Olha, foi um prazer tá conversando com você. Prazer. O legal essa do seu site com o filmado vai ser muito divertido. Vamos ver muito o campo do de sua site da FEP no 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 TikTok. No TikTok. No YouTube. Vai ser bem legal. Excelente, excelente. E grama de e grama artificial de primeira. De primeira. Valeu demais. Túlio, valeu. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Até breve. Rafael, prazer. Um prazer, Otávio. Obrigado. Sucesso, né? Conversamos aqui sobre o centro veterinário da FEP, centro universitário com o diretor doutor Túlio André Paiva e com o médico veterinário Rafael Augusto Correia participando do nosso programa nas ondas da Panorama. E aí 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 Obrigado.